Agora uma última informação. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Luiz Mendonça, prorrogou o uso da Força Nacional para prestar apoio técnico operacional em aviação policial na Paraíba. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. A Força Nacional vai atuar exclusivamente em aeronaves, repassando conhecimento para os pilotos da Paraíba. De acordo com a publicação, o apoio é de caráter temporário e planejado e deve acontecer por um período de 90 dias, de 14 de julho a 11 de outubro.